Como esconder a quantidade de inscritos que você tem no canal do YouTube pelo PC? É muito simples, você vai estar entrando no seu YouTube, clica na parte superior direita no ícone do seu canal pessoal e aqui vamos acessar YouTube Studio Após acessar YouTube Studio, vamos a parte inferior esquerda, clicamos em configurações Depois de configurações, vamos aqui pessoal em canal Depois de canal, vamos em configurações avançadas, rola um pouco para baixo e muito simples Contagem de inscritos, só desmarcar aqui e salvou, beleza Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer o DPC Tutorials, pai